Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes, eu sou Paulo Guedes. Estamos dando início a mais um programa Nos Caminhos de Jesus. Hoje estaremos falando sobre a passagem contida no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos 38 e 39. Os versículos falam o seguinte. E quem não toma sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Mais dois versículos. Agora, é o tomar a cruz e seguir Jesus. E quem achar a vida, perde. E quem perde por amor a Cristo, acha. Então, são mais dois versículos, como todos os outros, extremamente importantes, profundos, que trazem uma mensagem contida, que são mensagens importantes às nossas vidas. Então, cada versículo do Evangelho do Cristo precisa ser estudado, analisado, de forma bem criteriosa. O objetivo desse nosso programa Nos Caminhos de Jesus é esse. É fazer um estudo criterioso do Evangelho do Cristo. Por isso que nós usamos sempre palavras-chave, nós trazemos cultura da época. Lembra, semana passada, quando nós falamos sobre quem ama mais a pai e mãe, filho e filha, do que é o Cristo? Não era digno do Cristo, o que ele falou? Falando a questão do discipulado. Que a gente foi lá analisar quem era, o que significava pai, o que significava mãe. A questão da mulher querer ter vários filhos, que era cultura da época. O filho homem, o filho e a mulher, que não era tão adorada quando o filho homem. Por causa daquela esperança de ter o filho homem, porque o filho homem poderia ser o Messias. Porque o Messias viria através dos filhos de Israel. Então, era tudo isso. É importante a gente analisar tudo isso, analisar todo o contexto. Isso é sempre elucidativo, sempre engrandece o nosso estudo, para que a gente possa realmente compreender o Evangelho do Cristo. E, falando em palavras-chave, a primeira palavra-chave desse versículo, eu acho que é a palavra-chave a ser estudada. É cruz. Porque Jesus, nesse versículo, ele fala uma coisa assim. E quem não toma a sua cruz. Então, a palavra aqui é cruz. É importante. Podemos dizer que tem vida também, mas vida, claro, fica mais fácil entender vida, né? Agora, a cruz, o que Jesus queria dizer com a cruz? É a cruz. De que forma? No grego, a palavra é estauros. Uma estáqua ou um poche. Uma cruz também, pode significar uma cruz. Sentido figurado. Exposição à morte. Auto-negação. Renúncia a si mesmo. Então, já começamos a ter uma noção. Porque Jesus fala assim. E quem não toma a sua cruz, ou podemos dizer, em quem não toma a sua exposição à morte, a sua renúncia a si mesmo, né? Porque seguir a Cristo, muitas vezes, é renunciar a nós mesmos. Naquela época, muitas vezes, era se colocar em condição difícil, porque você poderia ser morto por estar seguindo Jesus. De se auto-negar, auto-negação, negar a si mesmo para seguir a Cristo. Tem, né? Tem esse sentido. Uma cruz, pode ser, essa palavra estauro pode ser uma cruz, uma estaca, frequentemente contraversão em que os criminosos eram pregados. A gente vê isso lá na crucificação do Cristo. Pode ser a cruz, pode ser só uma estaca, pode ser, pode ser um poste. Então, tem vários significados. E a crucificação, esse modo de punição, era conhecido dos persas e dos cartagineses. Então, a gente fala assim, quando a gente fala em crucificação, a gente lembra logo dos romanos. Mas os persas também usavam e os cartagineses também. Todavia, claro, era muito mais comum entre os romanos, para os escravos e criminosos. E foi introduzido entre os judeus pelos romanos. O interessante, sim, romano não crucificava romano. Era proibido por lei. Ele crucificava os escravos e os criminosos. Não foi abolido até a época de Constantino. Olha só quanto tempo durou isso. Que abriu essa forma de execução por consideração para com o cristianismo. Constantino, que puxou o cristianismo para dentro de Roma, colocou o cristianismo como religião oficial de Roma. Em respeito ao cristianismo de tantos cristãos que já tinham sido mortos pelo próprio Cristo, que tinha sido crucificado, ele aboliu isso das práticas romanas de punição. Então, graças a Deus fez isso, porque era uma coisa terrível que se fazia. Então, era importante a gente estar entendendo essa parte. Vamos lá. As pessoas condenadas à morte por crucificação eram primeiramente açoitadas, como a gente viu. Acabamos de sair da Semana Santa, nós sabemos disso. Tem 15 dias aí que nós saímos da Semana Santa. Primeiro, como se fizeram com Cristo, açoitavam. E o açoite, gente, espedaçava o indivíduo. Deixava ele com sequelas gravíssimas. E depois disso, ele carregava a própria cruz até o local de execução. Era uma crueldade sem precedentes. Você era esfolado vivo praticamente e depois ainda era obrigado a carregar a cruz até o local da sua execução. E era normalmente colocada uma placa sobre o peito do criminoso ou acima da sua cabeça, como fizeram com Cristo. Colocaram a placa lá, que Jesus, rei dos judeus. Foi colocado lá, rei dos judeus. Em sentido figurado, a expressão carregar a própria cruz ou tomar a própria cruz significa enfrentar sofrimentos, provações, punições, expor-se à reprovação, vergonha e à morte. É isso que Jesus está dizendo. Carregar a própria cruz significa quem não carrega as próprias cruz é quem não vai enfrentar os sofrimentos, as provações, porque somos provados. Muitas vezes sofremos por causa das nossas posições. Quem não vai ir em direção à própria punição, sem medo, expor, se expor à reprovação dos outros. Porque quando a gente faz as nossas colocações cristãs do evangelho, muitas vezes somos reprovados. A gente passa por vergonha e, em casos mais extremos, até pela morte, como os apóstolos passaram, os discípulos daquela época passaram muitos. E é isso que a gente fica, às vezes, observando. Alguns intérpretes acham que Jesus aludiu ocultamente à forma de sua morte, quando ele fala carregar a própria cruz. Como Jesus morreu na cruz, então, alguns acham que ali ele já estava dizendo que ia morrer na cruz. Talvez estivesse mostrando a sua fidelidade ao Pai como servo, como Messias e como mestre dos discípulos teriam esse fim. Será? Pode ir. Alguns intérpretes acham isso. Eu, particularmente, acho que não. Acho que ele está falando ali mesmo. Se expor ao sofrimento, porque a cruz, naquela época, significava passar por sofrimento. Porque todo judeu sabia da morte na cruz pelos romanos. Então, todos sabiam o que era viver aquilo. Então, eles sabiam muito bem isso. Sabemos, por João, lá no capítulo 3, versículo 14, e no capítulo 12, versículo 32, que Jesus referiu-se a isso no princípio do seu ministério. E talvez aqui haja realmente uma alusão oculta ao fato. Pode ser, mas... Todavia, ele usa especialmente o símbolo da cruz para ilustrar quão difícil é o discipulado. Ser discípulo do Cristo é difícil, gente. Mesmo nos dias de hoje. A gente, às vezes, acha fácil. Não, não é tão difícil, porque nós não somos cristãos, gente. Vê Chico Xavier. Perseguido, caluniado, ofendido. Ele foi cristão. Bizerra de Menezes foi cristão. Eurípides Bassanou foi perseguido. Foi cristão. Madre Teresa de Calcutá passou muitas coisas. Foi cristão. Ser cristão não é fácil, gente. É porque nós ainda não somos. Essa expressão é tanto mais importante porque não era comum entre os judeus isto. Isto é, não possuíam provérbios dessa natureza. Não existia nenhum provérbio judeu de seguir, de carregar a própria cruz. Judeu não falava disso. Jesus introduz isso. É um novo ensinamento. Falando da necessidade de passarmos pelos nossos sofrimentos. que temos que ser fidel ao Pai, como servos, em qualquer situação. O que ele queria dizer é isso. Olha, não vai ser fácil. Mas vocês precisam. Uma coisa é não ser fácil. Outra coisa é ter necessidade disso. Os romanos usavam a cruz para executar os piores criminosos. E aí você pergunta assim, mas Jesus era dos piores? Foi uma aberração que fizeram. Isso tornou símbolo de sofrimento horrível e vergonhoso. Ser crucificado era vergonhoso. Então Jesus fala aí, olha, mesmo que tenham que passar vergonha, vergonha, firmeza, constância na fé, perseverança. É o que ele quer dizer isso para a gente. O homem como indenado à morte na cruz tinha de transportar o próprio objeto da execução até o lugar de destruição de si mesmo e seus aspectos egoísticos, carnais e talvez do mesmo modo a própria destruição como se deu com muitos dos apóstolos antigos. Então você carregava a própria cruz, você era açoitado, você carregava o instrumento que te levaria ao ápice do sofrimento. Porque quando você era açoitado, você ficava todo flagelado. E aí você carregava aquilo, chegava na cruz, era pregado, gente. E o indivíduo, ele precisava, porque ele ficava ali numa posição na cruz, que ele precisava erguer o tórax, forçando em cima dos braços para poder respirar. E aí o que acontecia, a gente não pode esquecer, que ele estava pregado. Cada vez que ele forçava, o prego deveria lacerar mais o músculo, os ossos. Então a dor devia ser, mas ele ficava ali nessa agonia, até que ele não suportava mais ele, sem ar, morrer. E ainda tinha um detalhe. E isso levava o indivíduo a criar água no pulmão, na pleuro. E aí a respiração ia ficando mais difícil, mais difícil, até que ele desencarre. Quando a gente vê que furam o lado de Jesus e sai água e sangue, é porque já estava acumulando água ali. Isso é fato médico. A ciência diz isso hoje. Isso é um fato bem interessante a gente registrar aqui. Vamos fazer um pequeno intervalo e já retornamos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até já. Estamos apresentando Nos Caminhos de Jesus a vida e ensinos do Guia e Modelo da Humanidade. Apresentação, Paulo Guedes. Estamos de volta. Hoje estamos falando sobre a passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 38 e 39, que diz o seguinte. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua cruz, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Então temos duas passagens interessantes. A questão do carregar a cruz, perder a vida. São duas coisas bem interessantes de ser estudadas. E aí vamos falar aí. Jesus fala sempre. Ele vem focando tanto na semana passada como nessa. Sobre o discípulado. Com essas palavras, Jesus mostra que o discípulo traz em si mesmo o meio de destruir a vida do discípulo. Apesar de o autêntico discípulo de Cristo dever entregar totalmente sua vida ao serviço de Deus. Porque muitas vezes nós criamos barreiras para nós mesmos. Nós destruímos nossas próprias vidas. Nós destruímos nossas próprias esperanças de progresso espiritual. E nós mesmos. Porque nós carregamos dentro de nós o egoísmo e tantas outras coisas que são muitas vezes as pedras de tropeça das nossas vidas. Além disso, também é claro que Jesus indicou que o discípulo lá seria árduo e traria sofrimentos, dores tão horríveis como a morte na cruz. E hoje a gente ainda vê isso. Não a morte na cruz, não a morte por causa do discípulo lá. Em alguns lugares onde existe o fanatismo, a gente ainda encontra. Principalmente em alguns lugares onde existem conflitos religiosos. Muçulmanos contra cristão. Isso aí a gente ainda, infelizmente, encontra pessoas matando o indivíduo porque é cristão. Tem gente que ainda está passando por um período como se fosse Idade Média na época do Cristo. Tem gente que ainda está vivendo isso. Tamanha ignorância que se vive nesses lugares. Talvez o apóstolo tivessem visto por várias vezes. A gente tem que botar isso na cabeça. A cultura da época. O cortejo que acompanhava condenado que se transportava a própria cruz. Acompanhado por soldados sem meios para escapar. A fim de enfrentar uma morte verdadeiramente horrível na cruz. A maioria dos judeus já tinha visto esses cortejos. Porque era comum na época. Essa lembrança teria servido de boa ilustração para os discípulos. Sobre a seriedade do discípulo lá do que tinham iniciado. Jesus, quando ele faz alusão a uma passagem dessa, ele usava a cultura da época. Ele pega o que os judeus já tinham visto, que era o cortejo, o indivíduo carregando a própria cruz para ser crucificado. E aí ele diz assim, olha, o que vocês estão aderindo, o que vocês estão entrando hoje como discípulos, é difícil. Pode resultar, inclusive, em crucificação. Mas, se você acredita realmente naquilo que eu estou dizendo, prepare-se, porque não vai ser fácil. Mas vale a pena. No final, vocês vencerão o mundo. Isso é o que Jesus nos diz. Isso é o que ele está relatando para os seus discípulos. Ruskin disse que a igreja cristã transformou a cruz em um patíbulo, em uma balsa. Isso significa que a cruz, cuja intenção era servir de instrumento de morte, e que certamente era símbolo de uma execução agonizante, transformou-se em símbolo de vida, da mais nobre forma de vida. Porque no cristianismo, o símbolo da cruz significa vitória sobre a morte, vitória sobre si mesmo, vitória sobre o mundo. Houve uma transformação, porque antigamente a cruz significava sofrimento, significava morte vergonhosa, e o cristianismo, o Cristo, conseguiu transformar isso. Quando a gente fala que a igreja é cristã, é porque a gente está falando lá do início, porque era o princípio das igrejas cristãs, os cristãos como um todo. Então, isso que quer dizer, transformou esse símbolo negativo num símbolo positivo, num símbolo de esperança, de perseverança, de vencer a si mesmo, de vencer o mundo, chegar no final e falar, eu venci o mundo. Isso é fabuloso. E aí, tem o segundo versículo. Quem achar a vida, perdê-la. Este é o princípio da vida admirado por muitos, mesmo a parte de suas aplicações religiosas. É um princípio. Se você achar a vida, perdê-la. Outros antigos perceberam a sabedoria desse ensino, como a sabedoria de Sirac, capítulo 5, versículo 16, que diz que perder a vida resulta no encontro da sabedoria. Nesse sentido, de você perder a vida por algo maior, significa um encontro com a sabedoria. Platão usava de linguagem semelhante em Górgias, capítulo 512. Ó, meu amigo, quero que saibas que o que é nobre e bom pode ser algo diferente de salvar e ser salvo. E aquele que realmente é homem não precisa preocupar-se em viver por um período terminado. Sabe, como dizem as mulheres, que todos devem morrer. E assim não ama a vida. Deixa tudo com Deus e considera como poderá aproveitar melhor o prazo. Então, Platão fala isso. Eurípides disse, quem sabe se a vida não é morte ou se a morte não é vida. Não um Eurípides passador, Eurípides lá do passado, um pensador do passado. Quem sabe se a vida não é morte ou se a morte não é vida. Então, era o filósofo pensando já sobre algo parecido com o que o Cristo está dizendo. Vida, no grego, a palavra traduzida por vida e que geralmente significa alma. Neste caso, porém, a alusão é a vida verdadeira. A vida mais elevada do homem, que é mais do que a vida física. Aí está se falando a vida espiritual. Quem perder a vida, achará a vida espiritual superior. É isso. O ensino, pois, é que se pode perder a vida de menor valor, isto é, a vida física, a fim de se obter aquela vida real, que é o destino do ser humano, a vida espiritual. Então, imagina, Jesus falando, se você perder a vida por amor ao Cristo, você vai encontrar uma vida muito mais digna. Se você chegar a ser martirizado por causa do seu trabalho com o Cristo, por causa do evangelho, de obras, você será, no mundo espiritual, terá uma condição muito melhor. Porque você estará demonstrando que já compreendeu a mensagem do Cristo. Não é que nós tenhamos que ir ao sacrifício. Mas se chegarmos ao ponto de ir ao sacrifício por amor a Jesus, por amor às leis de Deus, isso demonstra que alcançamos algum grau evolutivo. É evidente que Jesus usou desse refrão por várias vezes, sob diferentes circunstâncias, o que mostra o quanto ele achou importante esse princípio. Jesus fala sobre esse princípio várias vezes no evangelho. Em suas pregações, é claro, o evangelho registrou as suas pregações. Há outro uso do termo em Mateus capítulo 16, versículo 25, Lucas capítulo 17, versículo 23 e João capítulo 12, versículo 25. Então, só com esse aqui, mais o que nós estamos falando, são quatro passagens que Jesus fala sobre isso. Com esse ditado, ele ensinou que a verdadeira utilidade desta vida não é adquirir coisas ou obter certos objetivos atinentes à vida terrestre. Não é isso. A utilidade desta vida consiste em ganhar o destino que Deus tem reservado para o ser humano, que é a vida espiritual no mundo vindouro. Ou seja, é crescer espiritualmente, evoluir espiritualmente. A nossa destina é nos tornarmos espíritos críticos, puros. É esse o objetivo. Esse o objetivo de ganhar essa vida. Deus não encerra a sua obra na vida humana durante um breve tempo de vida física do homem. A gente não pode imaginar uma vida única. Deus encerrando a sua obra numa encarnação única. Nós somos espíritos eternos. Reencarnamos diversas vezes. Então, o projeto de Deus vai se construindo durante as nossas passagens na Terra, durante as nossas reencarnações. É isso que mostra. Tem ainda muitos alvos a cumprir. Alvos que redundarão em glória inefável e plena de novas oportunidades para o avanço e desenvolvimento, até o homem chegar à condição de espírito puro. Então, as obras vão se sucedendo, vão andando. A gente vai crescendo até nos tornarmos espíritos puros. Perder a vida por causa de mim, por minha causa, garante o favor de Deus a continuação de suas obras na vida e a glória do mundo vindouro, no mundo regeneração, nos mundos acima. Assim, os discípulos tinham razão para não desfalecerem face às predições sobre o sofrimento e por causa da ilustração feita por Jesus, de que o discípulo se assemelha ao levar a própria cruz. Adam Clark, um pensador mais moderno, disse Qualquer coisa que o homem sacrifique a Deus, jamais se poderá perder, porque o homem a achará novamente em Deus. Se nós perdermos alguma coisa por sacrifício a Deus, nós vamos reencontrar essa coisa em Deus, porque teremos de volta isso, porque Deus nos dá isso. Então, é importante a gente ter essa visão. Fazer sacrifício para a evolução espiritual não é perder nada, é ganhar e ganhar muito, muito mesmo. Perder a vida por minha causa, Jesus disse. Butrich diz Essa é a verdade em qualquer nível. Se o dinheiro for desperdiçado, logo se acabará. Se a saúde for desperdiçada, tornar-se-á em hipocondria. Se nos apegarmos, apegarmos-nos à vida, ela se nos escapará. Mas se for perdida nobremente, então será encontrada. O que está mostrando é a nobreza da vida. Se você vive de forma nobre, nobre no sentido de ser humano integral, de ser humano honesto, de ser humano dedicado a Deus, dedicado ao crescimento espiritual, você não vai perder nada nessa vida. Você achará tudo. Você crescerá como ser humano no que diz respeito à vida espiritual. Ficamos por aqui. Essa semana e semana que vem, estaremos mais uma vez com o programa Nos Caminhos de Jesus. Fiquem todos em paz. Que Jesus nos abençoe. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Nos Caminhos de Jesus A visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade Produção e apresentação Paulo Guedes